Um acidente com um ônibus deixou pelo menos 28 mortos. Foi no Irã. O veículo transportava passageiros que seguiam do Paquistão rumo ao Iraque. Na estrada, o ônibus perdeu o controle e capotou. Segundo as autoridades, mais de 20 pessoas ficaram feridas e foram levadas ao hospital, algumas delas em estado grave. As causas do acidente ainda são investigadas.